Eu passo lá o creme de testosterona. Meu, se eu falo isso pra alguém, meu Deus. É sério? Não, o pessoal acha que, tipo, meu Deus, tu tá tomando bomba. Cara, mano, calma. De novo, as pessoas não conseguem entender ainda o fato disso. Até se tu puder ajudar, até explicar um pouco, porque daí é fácil. Se um dia alguém me encher o saco, eu falo, cara, entra lá e vê o vídeo que é mais fácil. Porque eu tenho que ficar explicando. É porque isso a gente tá fazendo realmente uma reposição hormonal. Quando se tem uma deficiência, né? As pessoas não são contra, não é a minha forma de trabalho, mas eu não sou, né? Enfim, cada um tem a sua linha e acredita nas suas coisas. Mas tu utilizar, eu vou fazer um exame de testosterona em ti. Tu tá com níveis suficientes, tu tá lá com níveis ótimos. Porque o padrão ótimo também é aquilo que tu falou. É diferente. É o que o laboratório diz. Exatamente. O laboratório tá botando que o normal é entre 400 e 1.200. Não, é 180 a 900. E aí tu dizer que um homem tem 181 é igual, um homem tem 899? Não é. Eu te garanto que não é. Não sou homem, mas eu posso ter dois pacientes com esses valores e eles vão dizer que não é a mesma coisa. Então, a gente primeiro, claro, interpreta o exame de uma determinada forma. É aquilo que eu te falei. Tu é um homem com tal idade. Eu espero que o teu nível de produção esteja aqui. Se tu tem menos do que isso, opa, tem alguma coisa acontecendo. Então, a gente vai estimular de forma fisiológica o teu corpo a produzir e a normalizar esses níveis como deveria ser. E trazer isso dentro de uma faixa de normalidade. Agora, a partir do momento que tu chegasse com os níveis já ótimos, tá lá em 800 e pouco, ou 700, que é o que eu esperaria pra um homem da tua idade. E eu te dar doses altas, aí é diferente. Eu não tô fazendo uma reposição. Eu tô fazendo algo em prol de... É um estímulo, praticamente, pro organismo. Que eu lembro que tu ainda falou. É uma questão só simplesmente pro teu organismo, uma hora, ele continuar a produzir. A produzir. Exatamente. Eu não vou te... A partir do momento que eu utilizar uma dose alta desse hormônio, o teu corpo vai entender que ele não precisa mais produzir. Porque ele... Opa, tá entrando aqui. Então, eu não vou precisar produzir. Exato. Assim, não. Eu dou um estímulo muito mais baixo do que a tua própria capacidade de produção. Que não vai bloquear a tua própria produção. Exato. Esse é o mecanismo do anticoncepcional pras mulheres. Eu dou doses altas dos hormônios e a mulher não produz. Então, se eu faço um exame hormonal numa mulher que toma anticoncepcional, tá tudo zerado. É uma menopausa química, porque o corpo dela não produz, porque tá entrando através da pílula. Então, é esse mecanismo que chama de feedback. Tá? Então, o que tu faz não é tomar bomba, não é... É, exato. Nada disso. É a gente adequar os teus níveis. Até porque as pessoas podem olhar pra mim e falar... Não, senhora. Não tá funcionando, não se for assim. Acho que tu comprou errado, né? Estão te enganando. Porque a gente tá usando níveis, né? Quantidades fisiológicas pra deixar na normalidade do que seria normal e ideal. Aí, ah, entra nos porquês, né? Ah, mas por que que eu tenho uma deficiência? Vai desde causas genéticas, as questões ambientais, a epigenética, né? Dos hábitos que estavam influenciando, das toxinas. A gente tem até a questão do alumínio que tava influenciando. Exato. E teve os impactos que dê aquela questão. Tipo assim, o fato de regular energia, disposição, teve vários outros fatores. Não tô botando em excesso, tô só regulando e eu tava acostumado de outra forma. Eu ficava cansado. E eu achava que o cansaço era normal. É igual a dor de cabeça. Ah, é normal. Não, não é. É comum, mas não é normal. Porque as pessoas estão habituadas a se sentirem assim. Porque muita gente se sente assim. Então tu conversa com outra pessoa, é aquele meio que tu tá... Ah, eu também sinto, eu também sinto. Ah, então é normal, beleza. Então eu tô dentro do padrão. Mas não é normal, né? O meu trabalho, às vezes os pacientes falam, meu Deus, parece uma investigação que tu faz, né? Mas é? É. A gente vai buscando. Falo, eu não fico satisfeito até a gente encerrar, assim, as minhas possibilidades de busca pra tentar achar a causa do problema. Às vezes é claro que eu não vou achar. E aí eu vou encaminhar pra outro profissional, a gente vai buscar. E o fato de tu estar aberto pra isso também, né? E ter a humildade de dizer, não, eu não sou capaz de melhorar tudo, às vezes. Claro. Né? Eu vou dentro daqui. Essa é a minha possibilidade, meu conhecimento. E o que eu não souber, ok. É, mas o exemplo é bem isso que tu tá dizendo, que foi o exemplo que eu queria dar. Porque a gente fez isso, e daí num momento a gente fez depois o exame pra ver como é que estava, e não tinha ido. Tinha aumentado de outra forma, que daí tu falou, não, então tá, então agora a gente tem que verificar. Daí foi, identificou-se daí a questão do alumínio, que tava altíssimo. Bem altíssimo. Exatamente. E aí a gente vai, então, também a forma com que eu trabalho é ter paciência. Claro. Porque, né, tu teve paciência, tu poderia chegar lá naquele momento e dizer, ah, tá, então isso aqui não funciona pra nada, então eu vou largar e deixa assim, né? Não, tu teve paciência e entendeu, porque eu te expliquei. Ó, a gente vai por esse caminho, a gente vai ver, e se não for, a gente vai por outro e por outro, porque cada organismo é único, e isso é maravilhoso. O ômega 3, que a gente falou antes, é bom pra todo mundo? Não! Tem gente que não é bom, que fica ruim, tomando o ômega 3, sabe? Então, porque nós somos seres únicos individuais, e isso, aí é que tá a magia. E o desafio. E o desafio. Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu!